Fala pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia E hoje eu vou responder duas perguntas que foram bem similares em relação a brincadeiras de cabo de guerra com os cães Até onde isso pode ser ok, até onde isso pode ser perigoso com os cachorros Então vamos lá para os comentários, são dois comentários que são muito similares, por isso eu coloquei os dois no mesmo vídeo Um veio da Renata, ela falou Boa noite, eu brinco de cabo de guerra e jogo garrafa pet para o meu cachorro pegar Mas quando, sempre que começo a brincadeira, aproveito para fazer um treininho de obediência Faço certo ou devo parar com essa brincadeira? Ele é um American Bulley de oito meses E a outra pergunta foi do Jaime, ele falou Boa noite, eu tenho um Schnauzer macho de dois meses e já aprendeu vários comandos, mas brinco de cabo de guerra com ele E tenho uma filha de cinco anos, devo parar e garrafa pet Então vamos lá, sobre esses dois pontos, tá Primeiro, brincar de... Qualquer brincadeira que envolve um recurso que você permite que o seu cachorro morda ou dispute com você Ela tem um requerimento por trás para ela ser ok Esse cachorro tem que saber o comando solta Isso é não negociável, tá Você nunca pode oferecer um recurso para o seu cachorro Quando você não tem o controle Que ele vai soltar quando você pedir para ele soltar Especialmente se você tem uma criança dentro desse contexto, tá Muitos cães criam esse hábito de desde muito cedo Porque as pessoas querem trazer essas engenhocas e essas coisas para os cachorros se distraírem Existe a forma correta de brincar de tug Que é de cabo de guerra Eu tenho um artigo legal no meu site educaçãocandina.org Falando sobre brincadeira de tug Se você quiser aprender a fazer isso com o seu cachorro Você precisa ter um comando solta muito forte De preferência verbal Eu treino isso com colar eletrônico Quem não usa colar Vai ter que usar um jeito de criar esse comando solta com muita confiabilidade do cachorro Porque quando você brinca de cabo de guerra com o cachorro Ou quando você joga alguma coisa para o seu cachorro pegar e morder Você está ativando uma coisa instintiva do cachorro Que é perseguir coisas Muitas vezes isso tem a ver com um instinto natural do cachorro Muitos cães tem prey drive que é um instinto de caça um pouco mais alto Muitos cães gostam que são terriers Gostam de perseguir coisas menores Ou de cavar coisas Ou de destroçar coisas na boca E se você não sabe o que você está fazendo Você pode ter um cachorro muito perigoso na sua mão Porque o cachorro não vai necessariamente saber diferenciar o que é aquele brinquedo tug De uma camiseta que você deixa cair no chão Ou da meia que seu filho larga no chão Ou da saia da sua tia que veio te visitar E eu já vi isso acontecer muitas vezes É bonito quando é com você E quando o cachorro passa do limite e você não sabe o que fazer A coisa fica muito complicada Tem cachorros que projetam essa mesma resposta de comportamento para coisas diferentes Principalmente quando se fala de garrafa pet Que é uma coisa que eu não recomendo ninguém fazer Garrafa pet é plástico Os cachorros picotam Isso pode dar uma infecção intestinal Pode dar rompimento da parte do canal intestinal do cachorro Pode dar torção de estômago Parem de brincar de garrafa pet, gente De verdade É um perigo isso para os cachorros Para eles quebrarem a garrafa pet Começar a comer os pedaços dessa garrafa é dois minutos Principalmente quando você fala de raças mais fortes, tá? Mas cachorros pequenos tem dente forte também para isso Então cuidado Cuidado com isso Thug Existe um brinquedo de thug mesmo Que você pode comprar se você quiser fazer Muita gente opta por isso Porque é uma brincadeira que cansa o cachorro Ele usa a mandíbula e força contra você Mas se o seu cachorro não sabe solta Não faça isso Eu nunca brinquei de cabo de guerra com meus cachorros Mas cachorros não tem esse hábito Mas se você quiser fazer isso com o cachorro Ele tem que aprender a soltar De verdade Ele tem que aprender a soltar O que não falta São vídeos No Youtube Sobre brincadeira de thug Tem muitos Do jeito certo Para você aprender De novo No meu site Na parte de artigos e textos Tem um artigo Com uns 4 ou 5 vídeos Só sobre isso Eu acho que as pessoas A maioria das pessoas Que usam essa brincadeira Usam Porque vem nisso Uma resposta Onde o cachorro cansa mais rápido E na verdade as pessoas optam Pela brincadeira de cabo de guerra Porque o cachorro está agitado E você quer trazer alguma coisa Para o cachorro fazer E quer aquele canse rápido Para ele ficar parado E você poder fazer outra coisa Então não é que as pessoas Pensam na brincadeira de cabo de guerra Porque elas querem Que o cachorro treine Mordido Ou nada disso Na verdade o pensamento Normalmente é o contrário Eu faço isso porque O cachorro está agitado demais Então eu vou trazer uma brincadeira Para cansar o cachorro Para depois o cachorro dormir E eu poder fazer o que eu quero Por isso que eu nunca fiz Essa brincadeira Mas eu acho que Você e o seu cachorro Só vão se beneficiar disso Se você tiver um comando Solta muito bem feito Mas muito bem feito mesmo Muita gente que eu conheço Já foi mordida nessa brincadeira O cachorro pega O que tem na sua mão Ele abre a mandíbula Ele abre a sua mão Isso acontece o tempo todo Muita gente se machuca assim E para você que comentou Que você tem uma filha pequena Eu no seu lugar Pararia isso agora Tá? De verdade Não brinque com fogo gente Não brinque com fogo Tá? Tem muita coisa legal Para você fazer com seus cachorros Eu acho que as pessoas Acabam sempre de novo Pensando em atividades dinâmicas Onde o cachorro se move mais E faz mais coisas Sempre pensando que isso É o melhor para o cachorro E nem sempre é Pensem na vida de verdade Que vocês têm De verdade Desenhem o treinamento Dos cães de vocês E quando eu falo de treinamento É hábito Desenhem os hábitos Que os cães de vocês Vão ter ao longo da vida Com base na vida real Que vocês têm Parem de querer criar E jogar confete Numa situação Que pode ser simples Talvez O que mais se encaixe Na sua vida A longo prazo Um plano sustentável Tá? Seja o seu cachorro Saber andar bem na guia Saber ficar na caixa de transporte Quando ele precisa E saber transitar Pela sua casa Sem te dar problema Saber se mover De um cômodo para o outro Saber ficar quieto Em cada um desses cômodos Não subir na sua Na sua bancada da cozinha Não roubar a comida da mesa Saber respeitar visitas Tudo isso vem antes Na minha opinião Tá? Pra mim é tudo isso É o que você ensina Para o cachorro Antes de pensar Em ensinar Uma brincadeira de tug Quando você quer expandir O treinamento do seu cachorro Seja tug Ou brincadeira de esporte Ou seja lá o que for Essas cinco primeiras coisas Tem que estar no lugar Na minha opinião Tá? De nada adianta Você ter um cachorro Que só brinca de tug Todo dia Mas é um cachorro Que arrasta você na rua Na hora do passeio O que é mais importante? Não é mais importante O seu cachorro Saber andar na guia Não estou dizendo Que é o caso De nenhum de vocês dois Que me mandou essa pergunta Tá? Mas Eu A primeira pessoa Que me perguntou American Bull Eu jamais faria essa brincadeira Jamais Você tá falando De uma das mandíbulas Mais fortes do planeta A última coisa Que eu quero É que esse cachorro Aprenda a manusear Essa mandíbula Em qualquer outra coisa Eu quero um cachorro Suave Tranquilo Aquele purê de batata No meu sofá É isso que eu quero Se eu tivesse um Um híbrido de pitbull A última coisa Que eu faria Com um cachorro desse É incentivar a mordida Eu, Raquel Eu não ia brincar com fogo Você tá falando De um cachorro Que se pegar alguma coisa Pra morder ele Não vai soltar Esses cachorros Não soltam Ou você ensina Um Solta O out Muito Mas muito confiável De preferência Com colar Ou Eu não Acenderia Esse Esse fósforo Do lado De uma Garrafa de gasolina Tá Esse é meu conselho É simples assim Tá De novo Se vocês assistirem Os vídeos que eu faço Com os treinamentos Dos cachorros Que eu tenho aqui E eu não faço Nada Digno De filme Eu simplesmente Adapto os cachorros Pra vida De verdade Que a gente tem aqui Num centro urbano Depois que os cachorros Aprenderem isso Todo mundo é livre Pra ensinar O que você quiser Você pode ensinar O seu cachorro A achar Um Sei lá Uma bolinha de gude Dentro de um baú de areia O que você quiser fazer Mas Antes de qualquer outra coisa Você tem que ter um bom cachorro Dentro da sua própria casa Você tem que ter um cachorro Que não late pros vizinhos Que não late pra campainha Que não faz tumulto na rua Que não rouba a comida da mesa Que não avança em ninguém Que sabe ficar quieto Na sua casa Sem destruir nada Essas coisas São as mais importantes Depois disso Vocês fazem o que vocês fizerem Mas de novo Se fosse uma resposta curta E simples Essa é minha resposta Brincadeira de garrafa pet Não Eu não aconselho pra ninguém Porque existe um risco muito grande Não só do cachorro Ficar constante E sentimento agitado E essa maluquice Que as pessoas acabaram inventando De Ah, eu vou colocar comida Dentro de uma bola Com uns 50 buracos E vou deixar A bola girando E cada grão de ração Vai sair de um De um pedaço dessa bola Você vai deixar o seu cachorro Maluco Maluco E as pessoas que indicam isso Indicam isso Como se fosse uma atividade Importante Pra acionar a mente Do seu cachorro Pro seu cachorro Pensar mais Quem normalmente faz isso É porque não treina outras coisas Então elas veem isso Como a coisa É a única coisa A única distração Que o cachorro vai ter Ao longo do dia Quando na verdade Você só tá fazendo O cachorro ficar mais agitado Mentalmente falando Cara, uma alta parte Do trabalho que a gente tem É estabilizar o estado mental Dos cachorros Em treinamento Isso vai totalmente Contra esse conceito Então Eu não uso garrafa pad Eu não uso nenhuma Dessas engenhocas Que você enche de ração E espalha Pro cachorro sair Catando pela casa Eu acho que isso Só deixa o cachorro Mais maluco Então isso eu não recomendo E tug Eu acho que pode ser útil Pode Se você tem um comando Solta muito forte Aí você pode brincar Com o seu cachorro Quando você quiser Mas se você não tem Um comando alt Ou um comando solta forte Eu não faria isso Você pode ter um problema Bem maior do que você imagina Por aí Tá bom É isso gente Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo